Está acontecendo em todo o país desde o dia 10 de abril e segue até o dia 31 de maio a campanha de vacinação contra a influenza, a gripe. Aqui em Sorriso, o segundo lote chegou nesta segunda-feira com cerca de 10.300 doses. Que ainda não procurou as unidades de saúde, deve levar a carteirinha nacional de vacinação ou podem ser confeccionadas lá na hora. Nós recebemos mais 10.000 doses de vacina contra a influenza e somando com o quantitativo que nós já havíamos recebido, fechamos os primeiros 50% de doses programadas para vir para o município com relação à vacina da influenza. É muito importante que nesse primeiro momento todas as pessoas que são dos grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima da sua casa para receber a dose. É muito importante levar o cartão vacinal até para a gente estar avaliando todo o histórico de vacina. Muito mais importante das crianças porque a gente precisa avaliar se essa criança é a primeira vez que ela vai receber a vacina da gripe ou não. Toda criança que recebe a primeira vez a vacina da gripe, ela precisa receber no intervalo de 30 dias a segunda dose. E é muito importante que os pais façam essas duas doses para que a criança consiga fazer a imunidade. A Secretaria de Saúde informa ainda que as unidades de saúde estão com horários estendidos de 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, sendo elas as salas descentralizadas do PSF da área central e também as unidades da Ana Nery e São Mateus. É importante se alientar que nós estamos com 3 unidades com horário estendido de funcionamento justamente para facilitar o acesso dessas pessoas, que é a sala de vacina central em frente à escola Ivete e o PSF do Ana Nery e do São Mateus que ficam localizados na Zona Leste. Então, para quem trabalha, para quem tem filho, que não consegue, tem essas 3 unidades com horários diferenciados. Obrigado.